Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu O céu só pronunciou E agora é só você fiel Só viajar Eu pego o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Senhor, eu vou mudar Nosso amor ninguém supera Seu contado é uma novela O que renuncia a luz Se encontrar a luz Te apresentar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Quando os boletos vêm ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no lucro Um pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC Um funk e eu e você Um dog e dois sucos Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado e perfeitinho Tipo Raimundo É assim em dias de luta E dias de glória Só os loucos sabem O que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera Seu contado é uma novela O que renuncia a luz Se encontrar a luz A gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Todas as manhãs Sonho com você Sonho com você Sonho com você Você me leva Você me leva